Muita atenção você que é aposentado ou pensionista do INSS e que recebe acima do salário mínimo. Nesse momento nós estamos em andamento com duas possibilidades de chamar a atenção do governo para que você possa ser atendido nessa demanda que é ter o chamado ganho real para o teu benefício e também ter um retorno de todas as perdas de benefício que você vem tendo ao longo de muitos anos. E eu quero chamar a tua atenção para que você possa se unir junto a essa frente de trabalho e a gente assim possa ter um resultado rápido, objetivo para essas duas demandas. Seja muito bem-vindo a esse canal, o canal Milton Dantunes, que recebe diariamente centenas de pessoas que chegam aqui para buscar informações e para se unir conosco a essa luta por 37 milhões e meio de aposentados e pensionistas do INSS, além daqueles que são alcançados pelo BPC Loas e também você, servidor público. Gente, olha só, enquanto você vai chegando, se inscrevendo no canal, deixando aqui o teu comentário e a tua opinião sobre essa pauta tão importante e que nesses últimos meses eu venho chamando a atenção de todos vocês para que a gente possa colocar em prática de uma vez por todas ações efetivas para que o governo possa entender que você hoje, aposentado e pensionista que recebe um pouco acima do salário mínimo contribuiu para que isso pudesse acontecer. E desmistificar de uma vez por todas essa ideia que muitos de vocês ainda insistem e persistem em colocar em prática achando que benefício é a mesma coisa que retorno que o governo dá para aquele investimento na previdência social que você fez ao longo de muitos e muitos anos. Você que é aposentado hoje ou que é pensionista, o governo não te deve nenhum favor e tudo que você recebe mensalmente agora, nesse momento, não é benefício, é um retorno justamente do investimento que você fez para ter a sua aposentadoria ou a sua pensão e, em alguns casos, os dois de uma única vez. Presta muita atenção para essas duas ações que nós estamos colocando em prática porque você é a peça fundamental para o sucesso ou para o fracasso dessas duas ações. Lá no finalzinho de dezembro, eu comecei a chamar a atenção de cada um de vocês para o aumento do salário que acontece todo início de ano. Foi exatamente nesse momento que nós trouxemos a percepção da grande maioria de vocês que ainda não haviam se atentado a isso, que a cada ano que passa, você que recebe um pouco acima do mínimo vem tendo uma desvalorização aproximando o teu salário, aproximando cada vez mais do salário mínimo. Por uma razão muito óbvia, o governo atual tem por prática, no aumento salarial, privilegiar os assalariados com o chamado ganho real. A partir daí surgiu a nossa luta para que você, que recebe acima do mínimo, também possa ter o chamado ganho real merecidamente. Afinal de contas, você contribuiu mais para receber mais e a cada ano passa a receber menos, justamente pela falta do ganho real. Nós estamos com uma iniciativa de um abaixo-assinado eletrônico que é essencial à tua participação e à participação de toda a tua família para que a gente possa fortalecer essa ação e a gente possa remeter isso ao governo federal que já disse no início do seu mandato que havia separado junto ao Ministério do Trabalho uma equipe para desenvolver ações para valorização dos benefícios. Assim esperamos, tá? E dentro desse grupo de alcançados por essa ação do governo a gente espera necessariamente que você que ganha acima do mínimo possa ser beneficiado. O que ocorre hoje na atualidade é que o governo ao praticar o chamado ganho real exclusivamente para o assalariado ele obriga você que recebe acima do mínimo a caminhar tragicamente para o resultado que ninguém gostaria de ter que é, dentro de pouco tempo, você receber um único salário exatamente como hoje recebe os assalariados. E isso, pessoal, não é nada justo. A gente precisa lutar contra isso. Eu quero te convidar a fazer parte dessa ação do aumento com ganho real para aposentados e pensionistas que ganham acima do salário mínimo. Nesse momento nós estamos com 2.245 assinaturas que nós colocamos em uma plataforma que capta esses votos ao longo do tempo e eu quero contar com a tua participação. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também fixo nos comentários desse vídeo o link para que você possa acessar, compartilhar e votar o máximo que você puder. Se você tiver mais de um e-mail, aproveita porque você pode confirmar o seu voto mais de uma vez. E volto a dizer, qualquer pessoa da tua família pode somar forças para que você possa ser ajudado por essa ação. Essa é a primeira ação que nós estamos tomando para ajudar os milhões de brasileiros aposentados e pensionistas que recebem acima do mínimo. A segunda ação que eu julgo ser mais importante ter um peso maior e aí uma dedicação também muito maior por parte de cada um de vocês. Nessa última semana em conversa com o deputado Ricardo Silva nós chegamos a um acordo. Eu sugeri ao deputado Ricardo Silva que ele colocasse em prática o chamado requerimento de urgência urgentíssima. Na prática o que isso significa? É um documento que ele protocolou junto à Câmara dos Deputados e nesse documento a gente exige, nós exigimos que o projeto de lei 4434 que nasceu lá no ano de 2008 pelas mãos do senador Paulo Paim esse projeto visa justamente a valorização dessa perda gradual que aposentados e pensionistas que recebem principalmente acima do mínimo vem tendo ao longo do tempo e que está se acumulando, pessoal. Veja só, 2008 é a data desse projeto. Ele foi aprovado lá no Senado e veio para a Câmara dos Deputados. Para vocês terem ideia a falta de interesse como ela é grande esse projeto está parado nas comissões desde outubro de 2021 ou seja, há quase três anos há mais de dois anos esse projeto está parado. Nós resgatamos esse projeto com a força do trabalho de muita gente que se dedicou lá atrás em 2003 começou toda uma movimentação com a participação da Ieda Gaspar e de outros representantes de aposentados e pensionistas para arrecadar assinaturas chegaram ao número de mais de um milhão de assinaturas para transformar essa ideia na época em um projeto de lei. Isso aconteceu em 2008 juntaram, pessoal, assinaturas de 2003 até 2007 e em 2008 alcançaram as um milhão de assinaturas necessárias para que na época pudesse vir a ser transformado em um projeto de lei. O senador Paulo Paim fez isso colocou em pauta foi aprovado no Senado e desde outubro de 2021 isso está parado na Câmara. Para que a gente pudesse desengavetar esse projeto nós colocamos junto ao Ricardo Silva esse requerimento de urgência urgentíssima. Ele agora já foi formatado já está em andamento e nós geramos com isso um link onde todo deputado federal e toda deputada federal nos quais você e eu votamos eles podem assinar eletronicamente e aí alcançarmos o número de 255 assinaturas necessárias para que esse requerimento possa obrigar o projeto que está engavetado a ir direto para o plenário da Câmara ser votado. Em sendo votado nós teremos aí a possibilidade de aprovação e por consequência a remeter esse projeto já aprovado para as mãos do presidente Lula e ele chancelar. Inclusive esse projeto nasceu em 2008 durante o governo Lula. Então acreditamos que se levarmos esse projeto até as mãos do presidente dessa forma com requerimento de urgência nós teremos sucesso na aprovação e também na sanção presidencial. Mas agora pessoal o principal é justamente alcançar essas assinaturas. Você é o responsável para cobrar ao seu deputado federal a sua deputada federal em quem você votou aí no seu estado para que eles votem nesse requerimento. A gente está circulando nos grupos de WhatsApp e também aqui nos comentários do vídeo com o link que você pode remeter para o seu deputado dizendo olha meu deputado olha minha deputada eu votei em você em 2022 e agora chegou a hora de você votar a favor da minha causa. esse deputado essa deputada registrando o seu voto vai gerar uma lista de quem já apoiou e através das minhas redes sociais e aqui do canal no YouTube eu vou atualizar em lives os nomes de cada um desses parlamentares os partidos políticos e os estados aos quais eles representam para que você possa saber quem de fato está apoiando ou não o aposentado e o pensionista. a gente está assim de deputado federal dizendo que apoia mas na prática na hora de apresentar as ações necessárias a gente vê todo mundo correndo então eu vou apresentar aqui nome por nome estado por estado para a gente ver de fato quem é o parlamentar que está apoiando você que é aposentado ou não mas para isso é necessário que você cobre através das redes sociais eu acabei de publicar recentemente no meu Instagram um vídeo cobrando desses parlamentares uma ação efetiva por parte de cada um deles você tem que marcar o seu deputado nas redes sociais você tem que mandar e-mail eu vou deixar aqui a sugestão para você para que você busque no Google coloca lá o nome do seu deputado federal e lá vai aparecer a opção de telefone do gabinete vai aparecer o e-mail desse deputado e você vai ter que agir agora é a sua vez de ter a ação para que o resultado possa vir por consequência pessoal se nós não fizermos essa parte que cabe a nós nós não teremos resultado parlamentares infelizmente só agem ou em causa própria infelizmente ou quando o assunto chama a atenção do Brasil então você que faz parte hoje de um grupo de 37 milhões e meio de pessoas se esse número não é o suficiente para chamar a atenção de deputados e deputadas a nível de Brasil então a gente está numa situação muito delicada por isso eu quero te convocar nesse momento para se colocar na posição de quem vai lutar e defender a própria causa que é a causa do teu aumento salarial do teu reconhecimento por parte do governo de um ganho real de um salário justo e digno já que você passou muitos anos contribuindo com um valor maior para que as perdas que já aconteceram não devessem acontecer e agora nossa luta é para reaver um salário justo de acordo com aquele que você recebeu lá na sua carta de concessão quando foi aposentado ou quando se tornou pensionista se você foi aposentado ou se tornou pensionista com 3 com 4 com 5 salários é exatamente esse valor que você tem o direito de receber hoje e não essa desvalorização que vem acontecendo repetidamente ao longo de muitos e muitos anos se você está comigo nessa luta diz agora aqui para mim Milton eu estou contigo nessa luta eu já vou de cara compartilhar comentar e fazer a minha parte para que a gente possa alcançar o sucesso desse requerimento de urgência urgentíssima então duas ações requerimento de urgência urgentíssima para você cobrar o seu deputado e a segunda ação é a nossa o nosso abaixo assinado eletrônico para que você possa votar também aí sim no abaixo assinado eletrônico é você quem vota e a sua família no requerimento de urgência é o deputado em quem você votou que precisa lá confirmar o apoio para você para que a gente possa ter o projeto de lei 4434 aprovado na câmara o mais rápido possível ó um beijo no coração fica com Deus e vamos ao próximo vídeo tchau tchau